Obrigada, Paulo Milha, pelas informações e pela participação. Olha só, gente, o final de semana foi especial aqui na Grande Florianópolis. É que teve retorno daquela celebração da festa do Divino Espírito Santo em São José. Nem a chuva afastou os fiéis. Vamos ver? Seria difícil fugir do clichê, dizer que a chuva não atrapalhou e que mesmo com o tempo nada convidativo, o Centro Histórico de São José recebeu milhares de pessoas movidas pela fé para celebrar. Até porque é verdade, durante todo esse final de semana, as comemorações da festa do Divino Espírito Santo voltaram a reunir a comunidade josefense em torno dessa tradição histórica. Assim, com muita alegria, nós estamos percebendo nas pessoas um entusiasmo bastante grande em função desse retorno das festividades. O mau tempo não atrapalha porque a festa é preparada com todo o espaço para estar protegido, né? Então, a máxima que a gente pode oferecer é servir bem essa acolhida. E a festa realmente estava bonita de se ver, com tudo que tem direito. Fé, tradição, claro, mas também aquele clima gostoso de quermesse, com comidas típicas, café da tarde, quentão, chope e muita celebração. A Odete é presença confirmada por aqui há anos e destaca como é gratificante ver tudo voltar a acontecer. Sou da comunidade, moro aqui próximo e outra que aqui a gente encontra os amigos, né? Vem à missa, participa de todos os eventos que tem aqui na igreja. Então, já é de muitos anos. É de gratidão, né? De poder ajudar, de poder participar. Quando a gente fala que a festa é tradicional é porque ela é mesmo. Acontece desde 1851 a 170 anos, sempre aqui na igreja matriz de São José. Por conta da pandemia, as comemorações foram paralisadas por dois anos, mas agora voltaram com força total. De fato, nem a chuva atrapalhou. Para fazer tudo isso acontecer e celebrar a tradição e a fé, mais de 300 voluntários contribuíram para a festa. Nessa barraquinha, o trabalho é em conjunto mesmo. Pai, mãe e irmãos, enfim, a família toda da Michele, se reúne desde 2018 para servir a comunidade. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a festa. Muito bom a gente poder servir o público e também estar ajudando a nossa igreja, né? E para comportar toda a importância que tem uma festa que é patrimônio imaterial de São José, a preparação é longa, dura pelo menos um ano. Mas o casal festeiro, responsável por comandar a celebração, garante. É um trabalho árduo, que fica fácil quando feito por amor e fé. Nós estamos muito felizes com essa festa e não tem explicação. É uma emoção muito grande fazer a festa do Divino. Estamos felizes, esperamos que seja uma festa maravilhosa, esperamos um número de pessoas bem grande. Muito amor e muita fé no Divino Espírito Santo, né? E graças a Deus está correndo tudo bem e esperamos fechar com chave de ouro. A celebração oficial de três dias começou no sábado, com a abertura e o cortejo da família Imperial. Já no domingo, além dos cortejos, duas missas e o almoço comunitário marcaram as comemorações. Para a segunda-feira, último dia de festa, tem mais programação. Vai encontrar tudo o que a festa tem oferecido desde o primeiro dia. Todas as barracas funcionando, o restaurante do peixe vai estar funcionando, o café colonial vai estar funcionando, o carne de sol vai estar funcionando. Uma alegria durante a tarde, que vai ser uma tarde dedicada mais aos idosos, com café para os idosos e uma tarde de prêmios para os idosos. Mas a noite, além de gastronomia, música, banda, alegria, porque é o encerramento e é quando também se anuncia quem é o novo festeiro do ano que vem. A festa do Divino também começa nesta semana em Florianópolis, em 14 bairros. Os festejos iniciam na quinta-feira, 2 de junho, com missa na Capela do Divino no centro e vão até setembro. Uma tradição histórica, importante, que conserva a cultura açoriana e que, com certeza, segue de geração em geração.